Olá crianças, bom dia, bom dia letrinhas, bom dia FC, bom dia R, bom dia M, JB, JP, L, bom dia PL, bom dia PL, como está alfabeto, como você se sente na pandemia, sendo todas as letrinhas usadas? Ah, muito bem. Eu fico muito feliz sabendo que a gente não é obrigado a ligar a câmera. É. Ah, é, mas isso a gente já sabia, né, a questão não é nem de obrigação ou não, não, é uma questão de respeito mesmo. Mas vamos lá, é, página 21, vamos começar nossa aula, na página 21, na aula passada na gravada, acho que foi gravada, isso é, porque está sendo ao vivo hoje, foi gravada na outra. Na aula gravada de filosofia, nós passei orientação para vocês fazerem, né, a explicação aí do nascimento da bioética, é, vimos um pouco sobre isso, né, e falamos sobre Fernando Savater, né, um filósofo aí do século XX, é, e que dentro do destaque dele, fala assim, podemos escolher em parte nossa forma de vida, isso exige uma arte de viver que se chama ética, é, por isso que a palavra ética vai, oi Arthur, obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, bom dia, tua mãe é professora, ela sabe que é difícil dar aula para a letra. Oi, André, obrigado. A gente, quando ele, ele é boa, claro, se você pegar lá no dicionário, o significado, a palavra ética, vai ter todas as formalidades, ok, definição, e o Fernando Savater, muito brilhantemente, ele traz essa, essa definição mais lúdica, mais experiência, de mais experiência, que é a arte de viver, e a arte de viver se chama ética. Na filosofia, a ética, ela é isso, ela é o questionamento da pessoa acerca da moral, é aquela, é o questionamento acerca de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente sabe que beber e dirigir faz parte de uma moral, por quê? Moral é coletiva, a ética, ela é individual, entende? Então, a gente sabe que beber e dirigir, além de ser um, né, um crime e tal, ela pertence a uma moral, por quê? Porque é coletivo. E o que que a ética entra nessa história? A ética entra nessa história e se diferencia da moral, justamente porque ela interpreta isso. Então, é a interpretação da pessoa, como nós chamamos em filosofia, é a interpretação do indivíduo acerca da moral. Então, eu sei que beber e dirigir está lá, isso é algo moral, porque corresponde ao coletivo. Agora, a minha interpretação sobre essa ideia é a minha ética, entenderam? Por isso que elas estão, obviamente, correlacionadas, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, tá? E cabe a vocês aí entenderem essa base, porque apostem, anotem, eu não me chamo Luiz Fernando, vocês vão estudar isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no pré-vestibular, de formas aprofundadas, em diferentes situações, até na faculdade, óbvio, independente do curso que vocês forem escolher, tá? A ética também vai estar pautada. E aí, apostila aborda a bioética, que é um assunto pra vocês terem ideia, tem semestrado, doutorado e bioética, é um assunto muito amplo, é um assunto que dá muito pano pra manga pra gente falar aqui, isso é muito bacana, tá? Mas a base, pra vocês entenderem no nono ano aqui, já é o suficiente pra caminharem, pra se depararem com os novos, com os novos, com os novos dizeres sobre a bioética, onde quer que vocês estejam, tá? Na faculdade, no trabalho, então, muito mais do que responder uma questão de vestibular sobre isso, do que fazer uma redação, passar na prova, é você aplicar também a bioética no teu dia a dia, essa reflexão toda. Isso é muito bacana, isso é muito essencial. E é o desafio, né? Porque a gente não tem aquele ditado, né? Ah, na teoria é fácil, quero ver na prática. Eu acredito muito nesse ditado, eu sei que não é fácil a gente aplicar. Ainda mais a bioética, que trabalha assuntos relacionados à vida, no geral, não só à vida humana. Então, você imagina o que tá dentro disso? Só os temazinhas polêmicos, que a gente já tá até cansado de falar, a gente não, porque eu não falo tanto com vocês, mas o aborto, legalização de droga, eutanásia, tudo isso tá dentro da bioética, que são os temas mais clichês, assim, né? Mas que só tá se referindo ao ser humano, no caso, você imagina? Então, a bioética é muito ampla, tá? E trata desses temas polêmicos aí, que são tão conhecidos. Espero que vocês tenham lido esse incrível texto do Fernando Savater, da página 20, na aula gravada. Ele tem uma linguagem muito bonita, ele tem uma linguagem fácil, de fácil compreensão. Tanto é que tá aqui no nono ano pra vocês, não tô querendo falar que vocês não têm capacidade pra entender o texto difícil, mas cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua idade, cada um no seu conhecimento. E esse texto tá aqui porque ele é compreensível, né? Então, Fernando Savater, esse cara fodástico aí, ele traz esse comportamento humano, né? Essa ideia de quantidade de seres humanos, ele faz a comparação do ser humano no passado, do ser humano agora, fala sobre o luxo. Enfim, Fernando Savater, ele se torna... Bom, ele é meu crush, assim, da filosofia mais contemporânea, tá? Muito feliz em ler o que ele escreveu, tá? Vamos lá, página 21. Reflita sobre exemplos de atitudes e ideias que demonstrem respeito e cuidado, e também desrespeito e falta de cuidado com os seres e os elementos listados na primeira coluna do quadro a seguir. Para isso, considere os problemas abordados pela bioética. Então, vamos lá, vamos fazer... Professor, que página aqui é mesmo? 21, na filosofia, 21. Peguem aí o lápis à borracha, pra gente, nós vamos fazer juntos, assim, tá? Discutindo. Vamos lá. Vamos ver. Atitudes, ideias que demonstrem respeito e cuidado e também desrespeito. Então, tem a coluninha do respeito e do cuidado e a coluninha do desrespeito e a falta de cuidado. Com você mesmo, respeito e cuidado. Quais são essas atitudes e ideias que vocês têm com você mesmo em relação ao respeito e cuidado? O que a gente pode mencionar aqui? Bem fácil, né, gente? O que que tá dentro do cuidado com você? Pra você... Ah, o... Você... Como fala? Cuidar bem do corpo? Tipo, se eu for o dente... Cuidar do corpo, alimentação, o que mais? Isso tudo tá aí em outras coisas similares, né? Hábitos saudáveis, atividades físicas, vão escrevendo, tá, gente? Agora, uma coisa mais... Por exemplo, o que nós estamos vivendo aqui, também tem respeito com você. O que que nós estamos fazendo aqui? O que que é isso que vocês estão fazendo aqui? A gente tá estudando. Educação, gente. Pelo amor de Deus, educação é o pilar de qualquer sociedade desenvolvida. Tem que ser. Não é o capitalismo, não é o dinheiro, é a educação. Até hoje, nenhum cientista no mundo, nenhum cientista social, conseguiu descobrir outra forma a não ser a educação. A solução pra essa desgraça toda que a gente vive é a educação. Educação. O que mais a gente tem? Autoestima seria um respeito e cuidado com você mesmo? Sim. Então, manda ver. Bora lá. A gente tem... E desrespeito e falta de cuidado com você? A gente pode ver que vai acabar sendo o contrário, né, do que se colocou na primeira coluna. Então, o que que a gente poderia colocar aqui em desrespeito? Vamos lá. Autodepreciação. Autodepreciação. Exatamente. O que mais? Má alimentação, maus hábitos. Isso, excessos alimentares. Sedentarismo, uso de drogas. Desinformação, aliás, é um desrespeito, um dos que mais estão sendo praticados nesse tempo de pandemia, né? Desinformação. Isso é um desrespeito e falta de cuidado. Desrespeito. 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 Beleza. Deu pra colocar aí, né? E com a Terra? Respeito. Com a Terra. Terra, Terra, Planeta. Tomar cuidado com a Terra. Poluição. Isso. Redução, reciclagem, reutilização de materiais. O que a gente fala bastante também? O uso de energias renováveis, energias limpas. Preservar o quê também? Que a gente pode ver aqui com o respeito que a Terra é preservar. A nossa bio... Biosféria. Biodiversidade. Tudo que a gente tem de diversidade no nosso mundo. Já vão fazendo aí. Desrespeito. Tudo o contrário, né? Desmatamento, consumismo, desperdício de recursos, desequilíbrio do ecossistema, poluição. Vamos lá. Vamos partindo aí. Agora os outros dois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos agora. Com os seres vivos e com as futuras girassóis. Vamos lá. Eu sou a sereia que dança, destemida e a ara. Água e folha da Amazônia. Tchau. As águas que conhecerão, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem de nada, como... Professor, é um assunto que ele tem um pouco a ver com esse assunto E eu queria saber qual a sua opinião nisso No mundo inteiro está tendo uma infestação de parques selvagens, de avalias Que eles são altamente adaptáveis e eles estão migrando para várias regiões Aí muitas pessoas estão falando que a solução é caçar eles e matar Você acha que essa é realmente a solução, que é uma solução ética? Porque por um lado você vai estar matando um animal Mas por outro, esse animal está desgastando o solo, as árvores e matando outras espécies Ético, ético não é, mas está fazendo o bem para todo mundo Porque eu não acho antiético, você vai matar uma vida alheia Mas eu acho que se estiver fazendo mal, eu acho bom exterminar um pouco sim Ó, eu vou dar um... Peraí, professor, eu posso falar antes? Pode É, vou dar um exemplo aqui do Brasil Na verdade, esse porco selvário, até onde eu tenho conhecimento Há vários e vários anos aqui no Brasil, de tempos em tempos Já que eles têm uma... é que nem coelho, tem uma alta taxa de produção Eles viram pragas várias e várias vezes conformando Daí esse porco não tem leis, esse tipo de coisa que permitem Que pessoas vão lá e caçem esses animais Não é pra fazer uma caça em massa e dizimar a espécie Mas é pra manter controlado a espécie Só que isso é uma coisa boa, tanto pras espécies em gerais Como pros seres humanos, que não perdem plantação nem nada, esse tipo de coisa Mas é uma coisa ruim Também pras outras espécies Porque o que acontece? Não é que você vai estar mexendo com a cadeia alimentar das outras espécies E sim que o problema que causa geral é que alguns caçadores aproveitam essa licença Pra poder caçar esse tipo de espécie E acabam matando basicamente tudo que vem pela frente, por diversão Daí esse é um problema É, respondendo a sua pergunta, André A minha opinião, não tenho Porque eu não tinha conhecimento disso Então eu não dou uma opinião se eu não conheço sobre Se eu não leio sobre Se eu não me aprofundo sobre Então eu preciso olhar primeiro Não posso falar se é ético ou não Aliás, nem vocês podem falar se é ético ou não Porque ético é individual Lembra que eu falei? Você vai pensar sobre isso Você não pode bater o martelo e falar É ético, não é ético Você pode falar, ah, moral, não moral Porque aí envolve a coletividade Então coletividade, você sair matando animal realmente não é legal Então é uma moral um pouco esquisita de falar Agora, eu preciso compreender pra poder dar uma opinião Eu nem tava sabendo disso Tô até assustado Eu viro e mexo, eu sempre tô antenado Com o que tá acontecendo E pra mim a última infestação que teve Foram dos gapanhotos Então eu não tô lembrando Não vi nada sobre isso Vou pesquisar depois, prometo pra você Assim que eu chegar na minha sala e na universidade Vou pesquisar pra eu emitir uma opinião consistente pra você Pra eu não falar besteira, tá? O que eu acho, o que eu não acho Mas é de se pensar E tem, e sua pergunta tem total coerência com o assunto Com a bioética, enfim Fala de vida, né? E, por exemplo, o que o Raí falou me ajudou a elucidar Vou utilizar o que o Raí falou na leitura que eu for fazer Sobre isso em sites, enfim Saber mais, porque eu tô bem por fora mesmo Né? Enfim Com os seres vivos Respeito, o que vocês colocaram? Com os seres vivos Calhou bem agora aqui, né? Vem a hora que eu tava falando dos animais Ninguém fez? Ah, tipo Cuidado, seres vivos Pra estar bem Manutenção dos habitat Proteção dos animais Das espécies E o desrespeito Colução A caça predatória Olha aqui, tem tudo a ver com o que nós estamos falando O tráfico de animais silvestres Extinção das espécies Aqui entra, né? Óbvio, o último caso que aconteceu aí da cobra Da nája Enfim Torturas e maus tratos, etc E com as futuras gerações? Ahá Com as futuras gerações O respeito e cuidado com as futuras gerações E aí? Cuidar do planeta Ensinar Cuidar Atenção aos direitos humanos Que tanto tá na boca de gente Que não tem conhecimento Que enche a boca pra falar de ignorância Que não lê sobre Que não sabe Que direito humano Defende o bandido Que não sabe Nenhuma fagulha Do significado de direito humano Direitos humanos Preservação ambiental Desenvolvimento sustentável Tudo isso pra futura geração E o desrespeito disso Seria o descaso Então com a saúde pública A exploração As próprias experiências médicas Que não são regulamentadas aí Pela ética Pelo entendimento disso tudo Bom Como tarefa pra vocês A gente pode até conversar por aqui Dialogar Porque vocês Uma boa parte aí Estão bem Bem antenados Isso é muito bacana Aqui tá falando Pra gente fazer uma pesquisa Buscar informações Sobre esses assuntos aqui A informática No cotidiano das pessoas Que é algo que a gente Vivencia O que a gente poderia fazer É buscar dados Números Porque a vivência em si A gente já vive Com a informática O desenvolvimento da robótica Da inteligência artificial Que tanta gente Observa também Nas noticiárias Os avanços Nas pesquisas genéticas E o respeito A biodiversidade O que a gente pode falar sobre Provocar sobre isso Eu sei que por exemplo No avanço em pesquisas genéticas E respeito A biodiversidade Que uns tempos atrás Estava vivo Somente o último Rinoceronte branco E aí Ele Tiraram Os genes dele E mandaram Para o laboratório Da Alemanha Para ver se eles Conseguem Repopular a espécie Bacana Faz Faz sentido Aqui com o que a gente Faz sentido não Tá totalmente dentro Do que a gente Do que a gente Propõe aqui E acaba O seu O seu volume Tá bem baixo Pelo menos Para mim Deixa eu ver É Agora tá me ouvindo Eu tenho que falar mais alto Tá um pouco melhor É Ficou um pouco melhor Mas é Eu não sei o que tá acontecendo No meu computador Maravilha Gente Vamos lá na 22 Sustentabilidade No diagrama a seguir Anote Cinco Ideias Importantes Sobre o tema Sustentabilidade E cite Dois exemplos Para cada Ideia Anotada Vamos lá Deixa eu ver aqui O que que a É tá certo É são São respostas pessoais Mesmo Mas vocês vão Sintetizar aí Todos esses temas Né E aí Vamos lá Ideias sobre a Sustentabilidade É pra pensar mesmo Gente Força na peruca Professor Oi Posso falar Quais são as minhas Cinco ideias Pode Respeito Conhecimento Preservação Controle E balanceamento Controle e balanceamento Alguém mais? Quer falar? Eu acho Acho muito importante A pochila do Positivo Eu sou fã Sei que tem algumas inconsistências Como todo material Mas eu acho muito importante Que eles trazem a informação De uma forma tão bacana Por exemplo Eles terminam aqui Na página 22 Que é a última página do capítulo Depois vem as atividades Hora de estudo Neste capítulo Você pode se aproximar De alguns Eles fazem um resumo Tão bacana De alguns procedimentos Fundamentais Para alguém assumir Seu lugar no mundo Como indivíduo E cidadão consciente Então veja É aquilo que eu tava falando Muito mais Do que você aprender Sobre isso Pra você se Se armar Pra fazer uma boa Redação no vestibular Pra você responder questões Sobre conhecimentos gerais Sobre filosofia Muito mais do que isso Que é pra servir também A educação Vocês estão pagando Pra ter isso também Muito mais A pochila coloca Pra gente poder Aplicar isso na vida Esse é o diferencial Que eu vejo Do material do Positivo E que por exemplo Não tem outro material Que eu Pelo menos Do que eu conheço Entende? Então essa reflexão Pro Fundamental 2 Ela é de suma importância E eu sei que lá No ensino médio Vai se perder um pouco isso Essa reflexão Que nós temos Por quê? Vai ser uma coisa Muito matéria Conteúdo Não vai te colocar Não vai te propor Tanta reflexão Ah, por exemplo A ideia de sustentabilidade Vamos te passar O que é sustentabilidade O que é abordar A sombra do mundo E ponto A reflexão vai ficar Por tua conta Na tua casa Nas tuas quatro paredes Então aqui No Fundamental 2 O Positivo Brilhantemente Ele propõe Essa reflexão Além de vocês terem O conhecimento Sobre o que é Conceito Ele coloca essa Possibilidade de refletir Como a gente está fazendo agora Então a gente Lembrando de novo O que é sustentabilidade A sustentabilidade Num conceito bonitinho É você utilizar Dos recursos disponíveis Que você tem no mundo Sem comprometer As futuras gerações Que vão utilizar Esses mesmos recursos Então veja Se você é aquele Cabeçudo que vai E joga o papel No ecossistema Ah É só um negocinho Nem vai fazer diferença Existe contribuição Sim Para a futura geração Disso Entende? Por isso Da importância De falar sobre reciclagem Por isso Da importância De falar Sabe? Eu não vou falar Não vou mentir Para vocês Não Faz muito Mas muito pouco tempo Que eu reciclo lixo Eu não reciclava lixo Quando eu morava Durante São Paulo Aqui eu comecei a reciclar Faz pouco tempo A gente começa mudando Hábitos Porque quem vê Pensa o professor falando Que ele é o perfeitinho Do ecossistema De maneira alguma Mas essa busca Incessante De tentar entender O mundo De tentar entender Como está afetando Faz parte Da nossa Conduta Eu acho Que tudo é possível Passível De mudança E aí eu gostei muito Que eles colocaram Aqui Para alguém Assumir Seu lugar No mundo Como indivíduo E cidadão Consciente Destacamos Entre eles A importância De observar Os dois lados Da moeda Buscando posicionamentos Críticos Que é o que ninguém Faz hoje Diante das questões Que nos dizem respeito Como Pessoas-membros De um grupo Sociocultural Ainda como espécie Viva Por isso Que é preciso Muito cuidado Quando a gente Vai falar Sobre Sobre Todos esses temas Que estão Alterando os ânimos No país Seja na política Na religião No grupo Social Ah, é o feminismo O aborto A legalização Das drogas Da maconha E isso E aquilo Todas essas questões Que obviamente Vão ter diferentes opiniões Elas vão alterar ânimos Se a gente não entender E ver os dois lados Da moeda Tá A partir do momento Que você tem sua opinião Se coloca de um lado E não tem disposição Para entender o outro Para compreender o outro lado Pelo menos Se abrir Para que esse conhecimento Chegue até você Você obviamente Vai se tornando O que a gente chama Massa de manobra Uma pessoa Que usa Autossuficiência Como um escudo E enfim Aí acarreta um monte de coisa Falta de De conhecimento Do multiculturalismo Que é o que vocês vão Aprender a partir do ano que vem Na disciplina de sociologia Não adianta gente O país é miscigenado O país é um balaio O país é uma mistura A gente tem gente De todo tipo De todas as cores De todos os jeitos De todas as condições financeiras Se você não aceita isso Você vai surtar É complicado Entendeu? Então é preciso compreender Tá É preciso Além de compreender Primeiro você precisa respeitar E depois você continua Com a tua opinião Bonitinho Porque não tem esse negócio De aceita Que dói menos Você pode até continuar Não aceitando a diversidade Mas a ideia do respeito Ou do pelo menos Tentar compreender Fazer com que O conhecimento Chegue até você Te faz uma pessoa Com certeza Mais madura Mais consciente Assumindo aqui Que nem a apostila coloca Assumindo seu lugar No mundo como indivíduo Como cidadão Consciente Né? E essa pandemia Nos trouxe muito isso Né? Essa pandemia Essa Esse isolamento Essa necessidade Porque assim Mesmo com o isolamento A gente precisava se relacionar Né? Seja virtualmente Seja dentro de casa A gente precisava se relacionar Então a relação nunca acaba Né? Relação nunca acaba E aí isso gerou Tudo isso que a gente Tá vendo Toda essa alteração De ânimos Né? É isso Bom Sobre a hora Atividades da hora De estudo A gente fez tudo Na realidade Que a gente foi fazendo Durante As aulas Né? A gente foi pedindo Pra fazer durante as aulas E lembra até Que eu acho que a última aula A gente praticamente fez Da página 25 Lá na página 26 Eu não sei se a gente Fez juntos Eu acho que eu pedi Pra vocês fazerem Na aula gravada Né? Não lembro A gente pode fazer juntos Agora aqui Quem não fez? Todo mundo fez Às 5 da página 26 Da hora de estudo Ou não? Eu não fiz Não Vamos lá então Fazer juntos Eu vou ler a introdução aqui Depois alguém lê o texto No verde aqui Em uma das histórias De terror mais famosas Da literatura universal A autora britânica Mary Shelley Relata as experiências Do doutor Victor Frankstein É só Shelley, professor Oi? É só Shelley Não entendi, João Que se pronuncia Só Shelley Como assim se pronuncia Só Shelley? O nome dela É só Mary Shelley Uai, o que eu disse? Shelley Mary Shelley É só Shelley Não Ela chama Mary Então Mary Shelley E eu falei Mary Shelley Não tô entendendo Isso tá parecendo chaves É Tá parecendo episódio As experiências do doutor Victor Frankstein Para gerar vida com base em matéria inanimada Obcecado pela possibilidade de dar vida a um ser Ele coletou restos de cadáveres humanos Para formar o corpo da criatura E por meio de correntes elétricas Finalmente lhe deu vida Nessa obra A autora questiona Qual é o alcance dos avanços científicos e tecnológicos E coloca o ser humano na posição de Deus Levantando inúmeros questionamentos Leia um trecho da obra Para responder ao que se pede Quem pode fazer essa leitura? Eu posso ler Vai lá Percebi na Percebi na Percebi na Fixei o olhar Estarrecido Certifiquei-me do pior O relâmpago iluminou o vulto E pude ver-lhe as formas nitidamente Com sua estatura gigantesca Ali estava Em toda sua hediondez O próprio monstro O demônio A que eu dera a vida O que fazia ali A criatura Se Seria ele Seria ele Estremecer ao pensá-lo O assassino de meu irmão Nem bem a ideia Me passara pela mente Eu logo me convenci De que era verdade Ouvi ranger meus próprios dentes E encostei-me Cambalha Cambaleante A uma árvore O vulto passou rapidamente por mim E perdeu-se nas sombras A destruição daquele menino Tal como ocorrera Não podia ter sido obra De um ser humano Não me era possível Duvidar De que aquilo era o assassino Com essa convicção Insegui em perseguir o demônio Mas percebi que era inútil Quando à luz de um outro relâmpago De um outro relâmpago O distinguui escalando rochas Na subida Quase perpendicular Do monte de Sallevê Formação que Limita Plain Palace No lado sul Não tardou A alcançar o topo E desaparecer Vai Arthur Posso comentar uma coisa interessante Sobre o conto original Do Frankenstein Tem um Acho que não conta Na verdade No filme Mas tem um filme Sobre a história Da Mary Shelley E tipo Eu vi num vídeo Sobre a história Do livro Em que O que aconteceu Que tinha esse cara Andando pela Inglaterra Que ela é inglesa Se não me engano Em que ele Ele mexia com a eletricidade Em que ele colocava Um sapo Na mesa E daí Ele colocava Dava uns choques Assim No corpo do sapo E daí Ele mexia as pernas Ele saltava as pernas De nascer pra frente E daí Tipo Era como se O sapo Estivesse se reanimando E daí Eles falavam Que era isso Só que eles não sabiam E daí Por exemplo O cara pensou Se dava pra fazer isso Num corpo humano E daí O cara Ele fez uma exposição Em que ele pegou Um cadáver Colocou o cadáver Na mesa E deu um choque Deu um choque Ele bateu a mão Assim na mesa E daí Todo mundo saiu Correndo Gritando Porque acho que ele Estava vivo de novo Na verdade Todo mundo aplaudiu Né Mas tipo Porque Era uma coisa Que o pessoal Não sabia direito Como funcionava E tipo Que daí É os choques Que daí Faz o corpo reagir Por tanto Que daí Era o cadáver E o cadáver Ele bateu Tipo a perna Mãos Que eu senti Que doido Dá medo Vai Arthur Lê aí A segunda parada Salva a pata Peraí Desmuta Desmuta o microfone Criatura Pera Pera É que meu jeito Está bugado Ele está Desmuta No mesmo tempo Permaneci imóvel Os trovões Cessaram Mas as chuvas Continuavam no cenário Envolto em trevas Impenetráveis Descelaram Pela Pela minha mente Os acontecimentos Que eu estava Em viagem De esquecer As diversas etapas Da evolução Do meu trabalho De criação Os primeiros Movimentos Da obra Que criaram Com minhas próprias mãos Seu desaparecimento Junto ao meu leito Sua partida Quase dois anos Haviam transcorridos Desde a noite Em que receberam O sopro de vida Fora esse O seu primeiro crime Ai de mim Eu pusera Solta no mundo Um monstro Ripilante Capaz de espalhar Carne E a desgraça Por onde passasse Tal como Acontecera Ao meu irmão Pode terminar Isso Ao último pará O que sofri Nessa noite Passada Ao frio E ao relento É indescritível Mas sentia A Intempérie Mas sentia Intempérie Meus sentidos Estavam absortos Em cenas De maldade E desespero O pior O pior É que o ser Que o criara Dava Mostras De possuir Vontade Própria E capacidade De conduzi-lo No sentido Do mal E da destruição E que primava A vida O título De oferecer Fogo Ele faz Ele faz o uso Dessa Energia Descarga elétrica Para dar vida A criatura Coloquem aí Com as palavras De vocês Deixem Ok. Na página C, imagine se fosse possível criar um ser vivo, como fez o Dr. Victor, mas usando os recursos tecnológicos de hoje, gente, da atualidade. Que consequências essa situação hipotética poderia gerar? Redija um texto argumentativo apresentando os prós e os contras dessa experiência de criar um ser vivo usando os recursos tecnológicos da nossa história de hoje, da atualidade. Eu acho que é impossível criar um ser vivo como humano usando tecnologia, mas dá para fazer um robô igual o Google ou a Alexa, esses robôs que ajudam em casa. E um tempo atrás criaram uma inteligência artificial e colocaram na internet para conversar com as pessoas. E como é baseado em algoritmo, é isso aí, as pessoas começaram a falar coisas racistas e preconceituosas com o robô e ele começou a ter essas vontades de racismo e preconceito e tiveram que retirar o robô da internet. Provando que se aprende, né? Provando que ninguém nasce racista, né? As pessoas se tornam, né? Beleza, coloquem aí, façam aí num texto, numa página, para vocês, vocês não vão precisar me entregar. Para a gente desenvolver aí a nossa... Ô, gente, bom, o que eu tenho a dizer para vocês? Deixa eu ver aqui, ó... Deixa eu ver aqui, ó... Sexto ano, 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 ano... Beleza. Ó, na semana que vem, a nossa aula gravada... Ó... Deixa eu ver agora, gente... A semana que vem, a nossa aula, vai ser ao vivo de arte. Isso, ok. E... 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 De nono ano... Filosofia. Isso, vocês vão... É... Eu vou passar a aula, nós vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo e fazer a resolução... Então, continuar a resolução no caderno de atividades, tá bom? Óbvio que quem já terminou o caderno de atividades, para a semana que vem vai ficar menos... Menos coisas... É... Nós estamos... Aí, depois, já é a prova, né? Então, a nossa prova... Vocês já pegaram... Tiveram acesso ao calendário das provas? Sim. Sim? Sim, já pegamos, professor. Maravilha. É... Vai estar tranquilo também, né? Eu já até fiz a prova e... Vai estar de boa. Em relação à produção dela, vocês podem fazer com calma, na casa de vocês, né? Como o colégio está liberando. E, óbvio, aprendendo certinho o que vocês estão respondendo, tendo conhecimento. Não sendo hipócritas com vocês mesmos, né? Sendo sinceros com vocês mesmos. Porque cada um sabe aí da sua rotina, da sua vida, da sua sinceridade, tá? E alguma dúvida? A gente pode até encerrar um pouquinho mais cedo, não tem problema. Nenhuma dúvida. Alguma coisa? Um apontamento, uma dúvida, nada? Os fantasminhos aí estão bem. Os outros que não deram sinal de vida. Nem por áudio, nem por vídeo, por imagem. Nem por chat. Agora que eu estou vendo o chat, gente. O Raí colocou empatia. O Rafael, o professor, o Paulo, o professor, o Paulo, o Raí. Não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que mandar conserto. Então tá, crianças. Bom almoço para vocês. Obrigado. Para você também, professor. Bom final de semana. Obrigado, igualmente, gente. Tchau, professor.